Olá, meu nome é Weber, eu vim de Uberlândia, Minas Gerais, fazer o curso aqui com o Rogério. É um curso fantástico, que atendeu bem a nossa expectativa, tanto na parte teórica quanto prática, até o resultado final, que foi a montagem do lago. Ganhamos bastante conhecimento durante o curso e vai agregar muito na montagem de lagos futuros. É um curso muito bom, recomendo a todos aqueles que quiserem que venham aqui fazer o curso com o Rogério.